Estamos aqui aguardando os clientes da Inviolável de Lagoa Vermelha. Preparamos um evento muito especial para todos os clientes e a gente já está aqui recebendo alguns clientes na empresa. Muito feliz pelos clientes que já vieram nos prestigiar. Estamos aguardando também os outros clientes que ainda vão chegar. Podia falar um pouco mais sobre todo o tempo que vocês estão cuidando da segurança no geral no país? A Ana Cláudia é proprietária da Inviolável de Passo Fundo e eles já têm a Inviolável lá em Passo Fundo há 15 anos já. E aqui em Lagoa Vermelha há quanto tempo? Há 7 anos. Há 7 anos já, aqui em Lagoa Vermelha. E há 35 anos a marca já existe no mercado. E podia falar um pouco para os nossos espectadores sobre como vocês fazem essa segurança no dia a dia das pessoas? A gente trabalha com monitoramento eletrônico, com a captação das informações por um software, onde a gente trata os eventos. Em caso de algum arrombamento ou em caso simplesmente de uma manutenção, venda, comércio de equipamentos também na área de segurança. E como que vocês monitoram tudo isso diariamente? É 24 horas por dia através de uma central de monitoramento. A gente tem uma central onde tem o pessoal que fica trabalhando e recebendo e tratando essas informações. Então todo o evento que acontece num cliente chega e o pessoal na linha de trás faz a filtragem ou envia o atendente até o local ou trata na empresa mesmo. Alguma consideração final? A gente quer só enfatizar que é muito importante para nós, os clientes, e que esse evento foi feito para eles. E que a gente está muito feliz por estar aqui em Lagoa Vermelha comemorando com os nossos clientes daqui um evento tão importante que é 35 anos de Envioar.